Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz. Paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueça, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Pra todos que desejam entrar em contato comigo, os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Hoje eu trago uma oração que também é uma reza forte. Antigamente, orações dessa forma que eu vou te ensinar, as pessoas chamavam de reza brava, reza forte. Então, essa oração destina-se a ajudar em qualquer caso de desespero. Qualquer situação que você tiver desesperado pra resolver, essa oração, essa reza forte é poderosa. E eu vou fazer pra você, pra trazer o seu amado de volta. Vou ensinar pra você que tá sofrendo. Porque o seu amado ou sua amada te abandonou e talvez está com outra ou outro. Então, você deve fazer essa oração da forma que eu vou te ensinar. Por treze dias seguidos. Fé, pensamento positivo, mentalização e determinação. Oração a gente não faz chorando, suplicando. A gente faz com determinação. Assim resolve o mais rápido possível. Tá bom, meu bem? Então, faça comigo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Almas santas e benditas, abençoada de Deus e das três pessoas, da Santíssima Trindade. Vós foste como eu, e eu como vós, nem mais e nem menos. Assim, fazei o que vos peço nesse exato momento. Quero que vá buscar fulano de tal para mim, completamente apaixonado, desesperado de amor por mim. Aonde fulano de tal se encontra nesse momento, ó almas santas e bendita, traga-o de volta para mim, definitivamente. Eu rogo a Deus, pelas almas dos aflitos e desesperados, aqueles que morreram afogados com sede e fome, aqueles que morreram queimados e degolados. Eu rogo a Deus e ao Divino Espírito Santo, que lhes dê luz e alguma destas almas, que estiveres perto de ver a face de Deus, vinde a mim falar e dizer bem claro isso que vos peço. Vá agora buscar fulano de tal para mim, que fulano de tal não descanse, não tenha paz nem sossego, enquanto não voltar para mim definitivamente. Ó almas, benditas e abençoada, quero que traga fulano de tal para mim, completamente apaixonado, humilde e manso, como um cordeiro. Definitivamente, que eu, fulana de tal, rogarei a Deus por vós. Vinde, sem estrondo, sem alvoroço, comigo falar em sonho, os poderes de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Vos peço que faça o meu pedido, realize o meu desejo, por aquelas palavras da consagração. Assim, vos peço que mande uma destas almas vir, sem erro nenhum e bem claro comigo falar, neste lugar. Está feito, está selado, está decretado, pela lei e ordem divina. Então, meu bem, o que vai acontecer? Você vai ser avisado por uma destas almas iluminadas, que a gente chama também de Espírito, e vai esclarecer para você, dizer aonde ele está e que vai realizar o seu desejo. Elas vão afirmar para você, que vai realizar o seu desejo, em sonho ou talvez vidência. No final desta oração, você vai rezar três Pai Nosso, três Ave Maria, três Glória ao Pai, e uma Salve Rainha, e oferecer para as almas. Então, você diz, essa prece é intenção das almas, que está me ajudando. Tá bom, meu bem? Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.